Música Fala ai meninasada, beleza? Aqui é o Kima Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de homenagem Eu ia fazer um vídeo de CF hoje, eu ia falar das notícias em relação ao CF Mas com esse acontecimento que houve Com o time da Chapecoense Eu estou preferindo homenagear esse grande time Apesar de ser um time bem novo Eu até fiz uma homenagem aqui no FIFA Estou jogando com o logo do clube E gente, eu creio que todo mundo está sabendo disso de manhã cedo Pois é gente, eu estou bastante abalado com tudo isso, entendeu? Eu estava conversando com um amigo meu essa semana Inclusive eu estava até falando com ele Falei assim, duas semanas atrás eu tinha conversado com ele E essa semana passada eu conversei de novo Falei assim cara, falei assim Pô cara, a Chapecoense chegou nas quartas de finais Caramba, quem diria, quem te viu, quem te vê Pois é, aí gente, eu até falei assim, eu até falei com ele Cara, quer acreditar comigo que a Chapecoense vai chegar na final E vai ganhar Vai ser campeão da Copa Sul-Americana Eu estava falando isso porque é um time que estava jogando muito bem Muito entrosado Apesar de ser um time que, sem brincadeira, me surpreendeu Porque um time que sai da série D num ano Passa para a série C no outro ano E do nada chega na série B Também jogou um ano e depois passa para a série A E firma É um grande feito já para um time considerado dos pequenos Para mim é um gigante O Chapecoense é um gigante Está vendo? Como vocês podem ver Olha lá, a camisa, até a camisa Ele é tudo igual Eu botei, né É para homenagem a mesmo a Chapecoense Que é esse time fantástico Eu já estava Eu já estava Me encantando com o futebol desse time Antes de acontecer a tragédia Eu já vinha comentando Eu falei, cara, a Chapecoense é um time que deu trabalho Principalmente Para mim que sou Moro no Rio de Janeiro Eu estava fazendo uma comparação com os cariocas Gente, para dar uma ideia A Chapecoense não perdeu para ninguém dos cariocas Pelo contrário Venceu e empatou Quando não podia ganhar, empatava Vocês veem o nível do time Quanto que o time melhorou E eu falei assim Esse time vai dar trabalho Aí ele foi para o jogo Começou a jogar sul-americana E eu fui acompanhando Vocês têm uma ideia, gente Isso é brincadeira É um time, cara Não tem Eu não tenho Não tenho o que descrever Entendeu? É... Assim E eu fiquei muito triste Outro cara também Um velho conhecido Dos times cariocas É o Caio Júnior O técnico Porque Ele ficou muito tempo A frente do Botafogo Também teve uma passagemzinha Pelo Flamengo Também Não chegou a passar pelo Vasco Mas já estavam falando Já que ele supostamente Viria a dirigir A comandar o time do Vasco Nesse ano agora de 2017 Na temporada de 2017 E assim, gente É uma parada muito É... É uma coisa muito louca Assim Eu... Eles não mereciam A minha opinião é assim É o seguinte Eles não mereciam isso Isso que aconteceu Isso foi uma fatalidade E você E você pensa da seguinte forma Como que o ser humano Como que nós ser humanos Como que as nossas vidas São tão frágeis Diante de qualquer Grandiosidade Certo? É... E eu... Assim, eu tô... Tô chateado pra caramba Eu queria... Eu não ia nem gravar Mas depois eu vendo Alguns youtubers Trazendo vídeo Homenageando Falei Pô, eu tenho que fazer Minha homenagem de alguma forma Nem que for uma gameplay Com... Jogando com... Com logo O uniforme do clube Ou... É... Botando trechos Da... Do último jogo Mas alguma coisa Eu tinha que trazer Galera Eu tinha que trazer Pra expressar um pouco Do... Do meu sentimento E da mesma forma Eu tô passando Então transmito também Os meus sentimentos Pra... Pra os familiares Que eu creio que É... Quem tá mais sofrendo Com tudo isso São eles Não... O Brasil inteiro Em si Mas... Mais os familiares Que... Assim... Sabem de uma hora pra outra Porque foi aquilo Gente Eu acordei de manhã Quando acordei Pra ir pro meu trampo Eu liguei No jornal Antes Eu faço isso Todo dia Quando eu liguei Na TV Que eu fui a ver Eu... Como é que é Caiu o avião Como assim Me explica isso Então gente É uma coisa Muito... É uma coisa Sei lá É uma coisa Desagradável É uma notícia Bomba Que te pega De surpresa É isso Mas é aquilo Gente É... Eu fico feliz Pelos clubes Os clubes Se uniram Né? Vão ajudar A Chapecoense Eu creio que Esse time Ele não vai se acabar Se... Se depender de toda Todos os clubes Tudo Que todo mundo Puder ajudar Eu sei que Esse time Não vai morrer E eu assim Gente Vou finalizando Esse vídeo Aqui Né? Mais uma vez Meus sentimentos Em relação A tudo isso E gente Vamos Orar a Deus Principalmente Orar por aqueles Que ainda Sobreviveram Que Deus ainda Deu uma oportunidade De... De viver Então gente E é com essas palavras Aqui que eu finalizo O vídeo Valeu gente Fui E o vídeo Com o Davi Que lá embaixo Da trave Agora Que o espírito De Koldá Esteja junto Com você Agora Danilo Olha o lançamento A bola chegou O Bidão Com o Danilo 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 Foi o Koldá Foi o espírito De Koldá Que salvou Essa aí Goluntine Danilo O espírito De Koldá Estava com você Agora Danilo Meu Deus Reveja a jogada Do herói Danilo Com o pé direito Para salvar o time Como já salvou Em outras oportunidades Vai acabar o jogo Não foi Agora não vai ser mais 40 Ainda pode acabar Seu juiz Acabou Como é rica a história Da chão Pegou esse É o exemplo Que tem que se espalhar Pelo futebol Brasileiro De gestão De organização Que tem que se espalhar Que tem que se espalhar